Quer comprar um jogo novo, mas não sabe onde comprar? G2A.com. Os melhores jogos com melhores preços. Link na descrição do vídeo. Fala galerinha do YouTube! Eu sou o James Entruiz e estou trazendo para vocês aí de casa mais um vídeo da UPA Entretenimento, seu canal Geek Nerd! E dando continuidade a série de masmorras de World of Warcraft Legion, estou trazendo para vocês a masmorra Castelo do Corvo Negro. Eu espero que vocês gostem, então vem comigo! Então galerinha, enquanto eu espero aqui entrar na bendita masmorra, tem sempre um noob que demora a aceitar. Lembra tá galera, de dar aquele likezinho, se inscrever em nosso canal, compartilhar com os amigos que isso ajuda bastante. E vamos lá, se divertir um pouquinho na masmorra Castelo do Corvo Negro. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu, foi bem divertida essa masmorra. Foi rápido, ela não demorou nem meia hora, mas é claro que eu fiz um corte de um vídeo para não ficar muito longo para vocês aí de casa, beleza? Deixa eu preparar aqui o Venturi Poderoso. É galerinha, eu sei, eu sou top, mano, eu sou top. Não tem nem 800 de 10 levels e se acha top. Bora lá. Vamos começar o mata, mata, mata de mob. Cara, eu não tinha vindo... Eu acho que já tinha vindo aqui antes, só que eu tinha esquecido de gravar, porque eu achei que já tinha vindo. Coisa de noob, tá galera? Então me desculpem se no final dessa masmorra eu não vou pegar a conquista. Mas vamos lá, vamos lá que essa masmorra é bem tranquila. Só tem mecânica realmente nos boss. É que os mobs são... Para mim, tipo, eu estou no item level da masmorra, mas eu achei eles fracos, não achei nada. Caraca, Venturi, que mob forte. Não, galera, não se preocupe com os mobs. Se você tiver um tanker que sabe jogar, nem vai dar tanto trabalho ao healer. Então, é bem tranquilo. O cenário, galera. Se vocês tiverem um tempinho, poderem dar uma paradinha bem simples e observarem o cenário, você vai ver como o cenário da Blizzard é bem trabalhado. Eu sei, tem uma colega minha que disse que eu sou o babá-ovo do Bill Gates, agora ela vai dizer que eu sou o babá-ovo da Blizzard. Mas não dá para deixar de elogiar um trabalho bem feito, tá? Então vamos lá, vamos subir a escadaria. Caminhando eu vou bem sozinho, matar esse boss que é um noobizinho. Bora morrer, boys! O grande sepulcro. Eu tenho até medo. Vai morrer, noobizinho. Vamos lá, galera. Cara, eu adoro ver o cenário. Galera, tenham cuidado, tal, para quando as portas não se fecharem, vocês sabem que toda uma esmorra fecha, vocês não ficarem do lado de fora, tá? Mas vamos lá, que aqui vai ser bem divertido. Aqui vocês têm que ter cuidado, tá vendo essas bolas que ficam girando e essas marcações roxas que aparecem no chão. Isso vai dar dano. Então, se afastem, tá? Pronto. O que eu vi até agora só foi isso, ó. Aquele monte de coisa roxa que aparece no chão e essas coisas que ficam girando. Tirando isso, galera, dano sem pena. Mano, não tem pena de dar dano, cara. Dar dano. Tá ligado, velho? Eu já fui em alguns PTs que parece que o nego tem medo de apertar os botões para dar dano. Porra, mano. Quanto mais rápido essa porra morrer, mais rápido a gente termina, mais rápido a gente vai para outra, velho. Então, joga sem pena, pô. Joga para valer. Joga com vontade, velho. Bora morrer, boys noob. Tá ligado, mano? É assim, velho. Bateu a eu, velho. Vamos lá. Cara, outra coisa que vocês sabem que eu adoro. É os áudios do jogo. Cara, é muito engraçado. Mano, eu adoro ir no leilão, velho. O leilão com o Goblin é uma maravilha. O áudio dos Goblins é muito engraçado, velho. Deixa de ser mão de Taurin. Caraca. Olha, galera. Nem precisou fugir do roxo, ele morreu. Morreu no banco. Agora eu vejo. Aí, os áudios são bacanas demais, cara. Olha que áudio legal. A vida do seu pai é acima de tudo. Não se preocupe. Eu não vou falhar, Platôsios. Nós agora vamos atrás da Elissana Crista Corvo. Não deixem que passem. Elissana, se você deixando ou não, eu vou matar. Porra de Kalindor, rapá. Quem vai derrotar você sou eu. O poderoso Ventrui das Cidades Baixas. Vamos lá, galera. Sempre tem o caminhozinho até chegar lá. Cara, ainda bem que meu personagem é morto. Senão ele estava cansado de subir essas escadas. Então, galerinha. Não se esquece de se inscrever em nosso canal. Dar aquele likezinho. Compartilhar com os amigos. Que isso ajuda bastante, beleza? E se você não está inscrito, se inscreve aí. Que isso vai ser bem bacana. Você vai estar podendo acompanhar os vários vídeos que a gente tem. E lembrando que essa série não acaba aqui, hein? Assim que eu pegar item level para ir nas raids. Eu vou mostrar as raids a vocês também, tá? Ok? Vamos lá, vamos matar essas aranhas nubes. Isso. Vamos lá, vamos continuar. É muito mob para morrer. Pelo que eu estou vendo, a gente está chegando no boss, tá, galera? Então, o boss está aqui perto. Cara, eu não sou de bater em mulher. Mas, tipo, porra, Elisana. Quem mandou você escolher o lado errado? Você tem que estar com a gente, Elisana. Vamos lá. Olha ela ali. A Elisana que serve ao Ilidan. Parece que todo mundo lá tem. E é uma falta de criatividade nesse ponto, né? Vamos lá. A Elisana Cristacora. Vamos lá. Tu vai morrer, noob. Quem não tem escapatória é tu. Cara, o áudio é muito foda, mano. Eu gosto dessas dublades, ó. O portão fechou. Galera, aqui com a Elisana é o seguinte. Ela vai ficar jogando essa gosma verde no chão. É evitar ficar na gosma. É... É aquela coisa, né? Você sabe que a gosma vai dar dano. Então, ficar nela pra quê, né? Quem não tem escapatória é tu, mano. Fica quieta. Tu lá sabe de nada, inocente. E aí, galerinha. Quem quiser um cafezinho, eu tô aqui tomando o meu bom e velho café enquanto jogo, né? Vou queimá-los vivos. Ai, ai. Vai queimar ninguém. Vamos lá. Bora, galerinha. Ela invocou um Addams. Tá? Então, galera. Sempre que o boys invoca Addams, é sempre bom matar primeiro o Addams, tá ligado? Isso... O Addams atrapalha muito, mas... Se você ver que vocês vão ter dano suficiente pra matar mesmo com o Addams, beleza. Mas se não, galera, foco no Addams. Matou o Addams, o jogo fica bem mais tranquilo pra vocês. Prontado morto, voltamos pra Ilissana. É, galerinha. Cara, o cenário, como eu disse, olha. Você vê aquele lustre bonito lá em cima, cara. É bacana demais, pô. Eu acho que eu jogo mais o WoW pelo cenário que é por nada. Porque, como o guild no WoW, até o momento, não tem tanta utilidade, igual outros jogos que tem guerras territoriais e outras coisas. Morreu. O WoW não tem isso. Então, a guild aqui é mais só pra realmente você ir nas masmorras. Ou pra ter... Nem pra conversar tanto, porque infelizmente eu noto que as guilds aqui não são tão numerosas. Eu não sei se é o servidor que eu jogo, mas eu tô prestes a trocar de servidor pra ver se eu pego uma guild melhor. Pra mim não tá jogando assim com um monte de gringo. Não tá jogando com pessoas do Brasil e gravando pra vocês o diálogo que a gente tem durante o game, beleza? Então, se você tem uma guild legal, tá vendo esse vídeo, me manda aí o servidor. Vamos conversar, vamos ver pra ver como ficaria a gente fazer parte da mesma guild. E, é claro, trazendo novidades, mostrando a galerinha que não joga como o WoW é bom. E, quem sabe, vindo mais jogadores pra fazer parte da guild, beleza? Então, vamos lá. Próximo boss, tá bem ali. É só limpar o caminho agora. Que é sempre a pior parte. Essa parte de limpar o caminho dá um trabalho. Mas vai ser tranquilo. Então, galerinha, se está gostando da nossa série de vídeos de masmorras de WoW, não esquece de dar aquele likezinho, se inscrever em nosso canal, compartilhar com os seus amigos, que isso vai nos ajudar bastante. Então, se você joga com algum personagem e tem, entende bem e gostaria de passar conhecimentos pra outras pessoas, mas não tem canal, tem aqui na descrição do vídeo, minhas redes sociais e etc. Onde você pode entrar em contato comigo e a gente montar um tutorial legal e ensinando as pessoas como jogar com uma determinada classe, beleza? Quer ver essa classe crescer? Quer mais gente jogando? Quer mostrar que a classe é desprevilegiada, mas ela é boa quando se joga? Deixe aí nos comentários que a gente pode montar algo bacana, beleza? Vamos matar aqui o pirata Caolho. Cara, olha que cenário, velho. Olha pra aí, mano. É muito massa. Toma isso! É, eu sei. Eu estou deixando dar dano no boss pra olhar o cenário. Foi mal. Vou tentar matar o boss. Cara, é porque eu gosto de mostrar o cenário a vocês. Pt tem dano. Meu dano está nem fazendo diferença. É porque essa câmera nova de ataque eu achei ela muito bacana, cara. Mas vamos lá. Vamos ajudar o pessoal. Ah, não. Não. Coisa verde de mim não, é, cara. Então, galerinha, lembrando de fugir da gosma verde, hein? Essa gosma verde é chata, velho. Daqui a pouco ele vai jogar ela de novo. Ele tenta jogar até cobrir o chão em todo. Então, quanto mais tempo demorar a matar ele, mais gosmas verde vai ter pelo chão. Então, mata logo, né? Ele já está morrendo. Então, vamos ter cuidado, galera, com isso. Se você não tiver com uma pt que tem um bom dano, tenha cuidado com essa gosma verde. Morre nubinho, morre nubinho. Porra nenhuma. Ó. Está vendo? Vai vindo muita gosma. Ela vai se espalhando pela área todinha do chão. Então, galera, cuidado com isso. Tirando isso, ele é tranquilo. Eu não posso perder. Cara, que merda aí. Tem que noob que eu já tenho. Droga. Eu tenho que pegar o 810 de item level logo pra poder ir mais uma heróica. Todos vamos derrotá-los, Matosios. É porque, galera, eu não estou tendo tanto tempo de jogar quanto eu queria, mas... Mas logo, logo eu vou estar empenhado 100%, principalmente agora na sfera de dezembro. Aí eu sei que eu vou poder me dedicar um pouco mais ao WoW e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, vamos limpar aqui o caminho. Tá quase isso, isso. Pronto, agora... Vamos lá matar o último chefe. O Lorde Christian Cowars. Ha 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 ha. Cara, eu acho engraçado tudo. Ah, não. Ainda tem mob lá, porque eu achei que o caminho já estava limpo. Droga. Ai, ai, Blizzard. Por que tu bota tanto mob, Blizzard? Só pra gente não matar logo. Oh, oh. Podia ser só boys. Chegar, matar boys e ir embora. Olha. Ganhava um tempo danado. Fazia todas as nós morrões um dia só. Raio de tudo. Não dá pra usar. Que droga. Que merda é isso? O... Nós morreram. Cadê tem lá? É. Catar os drops, claro, que eu não sou rico. Aff. Boys pirangueira. Eita, mob. Lá vai os pensões, eu ando com boys já. Agora, os últimos chefões. Demônios! Vocês nunca conquistarão o nosso mundo. Quem não vai conquistar nada é tu, cagão. Eu vou partir você em pedaço. Rocha pra câmera. Essa dá. Vamos lá. Game. Ah, cuidado, tá, galera? Lá vem os itens roxos no chão. Ai, ai. Por que esses boys gostam de botar essas porcarias no chão pra atrapalhar a gente, hein? Bem que podia ficar paradinho só dando dano, 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 dano. Vamos lá. Não tem problema não. Você vai morrer mesmo assim, seu noob. Game. Não era dois. Cadê o outro? Game. Ai. Ah, cuidado que ele joga aquelas adagas dele, sei lá como chama isso. Então cuidado, tá, galera? Tá, um sumiu. Ah, tá. E mudou de forma e veio o outro. Olha pra aí, velho. Que massa, velho. Caraca, olha. Ei, mano, que legal, velho. Ficou massa agora assim, isso. Você vai morrer do mesmo jeito, noob. Nem se preocupe. Você tá aqui com a equipe poderosa do Google Power Rangers. Vamos lá. Por Silvana, eu destruirei você. Ha, 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 ha. Vai, 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 vai. Vamos logo, galera. Vamos lá, dano, dano sem pena. Go, go, go. Mortais. Tu vai ver quem é um dos mortais. Ah, sumiu. Cuidado com os itens roxos no chão, galera. Pera. Pera, esse item tá se mexendo logo. É. Então, você vai se cuidar, tá, galera? Vai andando pro item roxo não chegar em vocês. O item roxo vai seguindo. Olha aí. Carai. Merda, 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 merda. Vai, 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 Venturi. Vai, vai logo. Ufa. Olha aí, boss cagão. Tu vai morrer mesmo assim. Foda a mão agora. Isso acontece. Mas o Nubinho tá já morrendo. Vai morrer, Nubinho. Tá vendo? Isso aqui dá a mexer com o poderoso Venturi. Eu sou um dos grandes campeões da Silvana. Rapaz, tá pensando o quê? Ah, Nubão. Ele feitou, foi? E, como sempre, o Lorde morreu. Então, galerinha, é isso. Essa foi a Masmorra Castelo do Curvo Negro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele likezinho. Se inscreve no nosso canal. Não esquece de compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. Valeu, galera. E até o próximo vídeo aqui no canal Open Entretenimento. Seu canal Geek Nerd. Isto é para os loucos. Os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso. Os que são peças redondas nos buracos quadrados. Os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras. E eles não têm nenhum respeito pelo status quo.